Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, esse é o Goky e essa é a Raysia Pichejas. E hoje nós vamos falar sobre a lista que o American Kennel Club divulgou das raças mais populares do mundo, né? Não é querendo puxar a sardinha, mas já puxando. Aqui em casa a raça que reina, é pastor alemão, sempre será, sempre foi, sempre será, né Hazel? Mas vamos ser democráticos e falar as verdades aí pra vocês saberem o que anda em ascensão em termos de raças de cães e o que tá perdendo popularidade. E o que sempre também mantém o seu poder, né? Porque a gente vai falar sobre uma raça muito específica em relação a isso. Então vamos lá? Bom galera, o Labrador Retriever é a raça mais popular do mundo. Já é a trigésima primeira vez que eles ganham como a raça mais popular do mundo. E por que que eles ganharam? O temperamento e a versatilidade são duas características fundamentais que permeiam essa raça de Labrador, né? Meu pai tem muitos Labradores. Labrador chocolate, Labrador preto, Labrador caramelo. Tem de todas as cores de Labrador, né? E o Labrador é uma raça que é muito dócil, tá? É muito inteligente, tem inteligência muito similar ao pastor Neymão. Eles aprendem as coisas muito rápido, são muito sensitivos. Só que eles também têm um temperamento muito dócil. Você pode reparar que todos esses barracos que a gente conta aqui no bairro da casa da Stephanie, ou o que acontece com vocês, todo o preconceito que a gente sofre na rua, um dono de Labrador vai sofrer infinitamente menos. Se digamos que ele pegue 10% de uma pessoa que nunca teve cachorro na vida, aí ele vai sofrer preconceito pelo Labrador ser grandão. Mas de regra geral, o Labrador é muito querido em todos os lugares. Existe até a expressão do Labrador humano. Então, assim, as pessoas adoram essa raça. E não é à toa que, né, é 31ª vez que eles ganham o prêmio de raça mais popular do mundo. Mas, notavelmente, nós temos o Poodle voltando para os 5 primeiros cães mais populares do mundo. Coisa que não existia desde 1997, né? Realmente, outras raças pequenas acabaram ficando muito mais comuns. Hoje, o Poodle é o cachorro da avó. É o cachorro da tia mais velha. Não é tão um cachorro de pessoas mais novas, de casais, por exemplo, jovens que decidem ter um cachorro. Não é, geralmente, um Poodle a primeira opção de cão de pequeno porte. E agora eles estão voltando para o ranking. Nós temos uma nova raça na lista, que é o Biewer Terrier. Que ele está estrelando em 83, na posição 83. O AKC reconheceu essa raça em janeiro de 2021. É o cão toy que já conquistou muitas pessoas. E, realmente, galera, está existindo uma procura muito grande por versões toys, versões menores de raça. Então, ele foi reconhecido recentemente, tá? E subindo posições também. No final da lista, a gente tem um cão muito intrigante. Que é o Luderhund, norueguês, tá? Uma das raças de cães mais raras que tem. Está tendo procura por ela. Que ocupa hoje posição 197. Esse Luderhund, norueguês, literalmente, o cachorro-papagaio, ele escalava penhascos escarpados para invadir os ninhos de papagaios do mar. Trazendo pássaros ainda vivos de volta para os seus donos. Então, tem uma função de trabalho também muito notável. Em uma época que as famílias estão tendo mais cães do que crianças, principalmente jovens casais, não é surpresa que existia muita variação de raça, porque varia de pessoa para pessoa, né? Desde cães de pastoreio, a essas raças toy. Algumas raças até aumentaram a popularidade, baseado em filmes e séries, tá bom? A pandemia tem sido um momento especialmente favorável para os novos donos de cães decidirem trazer um cão, uma companhia, para casa. Usar essas estatísticas para compilar uma lista anual de popularidade é um benefício relativamente pequeno do registro de cães. O American Teno Club é o único registro de cães de raça pura que tem nos Estados Unidos, que mantém inspeções e investigações sistemáticas, tá bom? Então, agora vamos falar sobre a lista mesmo. Primeiramente está o Labrador Retriever, como eu acabei de falar. Em segundo lugar, os budoques franceses. Isso realmente, há uma procura muito grande para o budoque francês. Eu acho uma raça muito engraçada, porque eles são fortes. Tem um temperamento que não é fácil. Eu chamo eles de tourinho, né? Eles têm uma respiração, assim, ansiosa. Eles são cães da modernidade mesmo, né? E o Gork não gosta de respiração de budoques franceses. Sabe-se lá por quê, né, Gork? Mas ele não gosta. Então, eles também estão em segundo lugar, muito populares, tá? Retrievers, né? Os Goldens, por exemplo. O Golden Retriever também é uma exceção dessas raças de grande porte que sofrem preconceito na rua, tá? Não sofrem preconceito, muito pelo contrário. O Golden Retriever é sempre bem-vindo nas festas de cães, nos grupos, nos campões aí que as pessoas se reúnem no pão do sol. Eles são em posição número 4, nossos amados pastores alemães, em quarto lugar, tá? Em quinto lugar, os Poodles. Em sexto lugar, Budog, de maneira geral. Eu fico muito admirada de ver raças como o Budog francês e os Budogs também nessa lista, porque são raças com... Olha, sem brincadeira, eu sempre falo pra alguém que decide ter um Budog francês ou um Budog, separa um dinheirinho aí, porque você vai gastar com o veterinário e vai gastar pra vida inteira, sabe? São coisas que são muito sensíveis, tem uma respiração muito sensível, hiperaquece muito rápido, tem problema de pele por conta das dobras. São cães que têm muitos problemas de saúde. E estão aí ocupando lugares significativos na lista. Nós temos em sétimo lugar os Beagles. Beagle é uma raça que, meu Deus do céu, olha, é... um cachorro que destrói as coisas quando é criança, quando é filhote. É um terror. Em oitavo lugar, eu fiquei feliz, né? Tem os Hot Varys, que também entra aí num grupo de cães, que a gente tá, pelo menos aqui no Brasil, com dificuldade de encontrar. Tirem que você vai na casa de pessoas que moram em casas gigantescas, que usam cães de guarda ou chácaras. O Hot Varys não é uma raça fácil de a gente encontrar na rua, né? Nós temos os Pointers, em nono lugar. Os Dash Huns, né? O Salsichinha, em décimo lugar. O Korg, né? O Cão da Rainha, nós estamos na posição de décimo primeiro lugar. Os Pastores Australianos estão em décimo segundo lugar. Os York Chars Terrier, que são bem comuns no Brasil, né? Décimo terceiro lugar. Nós temos o Cavalier King, também, que é um cachorro de realeza, né? Décimo quinto. O Pinscher Doberman, em décimo sexto. O Dog Alemão, tá voltando a ser popular, tá? São 17. O Schnauser, em 18. Husky Siberianos, em 19. O Bernese, em 20. Kanikosu, em 21. Shih Tzu, 22. Tá na posição 22, só sobe os Shih Tzu. Se fosse uma lista feita só aqui no Brasil, o Shih Tzu ia estar em primeiro lugar. Sinto muitos labradores, mas eu tenho certeza que o Shih Tzu ia estar em primeiro lugar. Boston Terrier, em 23. Os Lulus da Pomerang, em 24. Nós temos o Avonese, em 25. Os Spaniels, também, em 26. Tá bom. Os Pastores, o Vox Pastor. Pastor de Shetland, em 28. Pastor americano, em miniatura. Não, vamos pôr aí sobre essa raça, não conhecia, não. Em posição 30. Border Collie, em 31. Os Pugs, em 33. Os Mastins, em 35. O Malinois, belga, que a gente tem visto falar muito, tá na posição 36. E o Shiba Inu, por exemplo, tá em 42. Terra Nova, 45. São raças que a gente consegue deslumbrar mais. Os Aquitas, que a gente vem até com mais frequência na rua. Tá na posição 52. Seu Moeda, 55. Os Whippets, né? Os Cães de Corrida, estão em 57, tá bom. O Bull Terrier tá em 61. O Zetter Irlandês tá em 71. Jack Russell Terrier tá em 72. Staffo Charibu Terrier, em 75. Chau Chau, em 80, que fique por lá. Gente, eu não tenho nada contra a raça Chau Chau. Mas eu fico muito comovida com a desinformação das pessoas em relação à raça. Porque é uma raça que não é fácil. Então, eu vejo na rua um monte de criança querendo apertar o Chau Chau. E os donos desesperados, por favor, não chega perto, não chega perto. Porque não é uma raça fácil de temperamento. É uma das poucas raças que eu não vejo sinal, às vezes, pra atacar. O Chau Chau simplesmente vai lá e ataca. Nós temos o Amstaff, né? O American Stapochari Terrier, em 81. Lhazapsu, em 84. Os Bassendes, em 87. Lembra do Piquinês, galera, que já nem se vê mais? Tá em 94. Ó, os Chipettes, que são mini pastores também, 115. Os gafos estão em 132. A das 197, como eu falei pra vocês, estão o Luderhund, noruegueses. Galera, por que é importante a gente saber sobre essas raças mais populares? Por que isso me acrescenta, Stépho? Bom, a gente começa a pensar em pessoas. E no que as pessoas estão buscando num cão. É muito interessante a gente avaliar que, apesar de existir uma procura muito grande por cães de pequeno porte, a gente vê na rua o cães de pequeno porte com mais facilidade, por exemplo, o Shih Tzu. Como eu falei, se o homem que eu tenho que fazer uma pesquisa especificamente no Brasil, daria a conclusão que, com certeza, o Shih Tzu estaria comandando tudo. Mas ainda existe, sim, espaço pra cães como o Pastor Alemão, né? O Pastor Alemão tá em quarto lugar. Primeiro lugar é ocupado pelo Labrador, que é um cão de grande porte também. Então, as pessoas ainda procuram cães por características como inteligência, como temperamento, como adaptabilidade. O Labrador também é um cão altamente adaptável. Tá? Então, isso é uma coisa que me deixa muito otimista. Eu queria, obviamente, compartilhar isso com vocês. Essa lista saiu em março, e essa lista é sobre os cães do ano passado, né? Então, provavelmente, ano que vem, eles vão fazer uma lista sobre esse ano. O que vocês acham? Quais são as raças que seriam mais populares aqui no Brasil, na opinião de vocês? E como vocês se sentem sabendo que o Pastor Alemão ocupou hoje em quarto lugar na lista? Compartilhe aqui com a gente nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal. Ative as notificações. Pra mais Vida Selvagem na Cidade, siga a gente no Instagram, é Robomoviclub. E também siga a gente no TikTok, é Robomoviclub. No próximo vídeo, vamos estar aí com mais informações pra vocês. Um beijo pra todos e até a próxima. Um beijo pra todos e até a próxima.